Desde o fim do ano passado, com a notícia de que a Engie iria encerrar as atividades da usina Jorge Lacerda em Capivari de Baixo, todo o setor carbonífero ficou aflito com o futuro da atividade na região. Mas depois de meses de negociação, a empresa fechou a venda do complexo, o que deve manter toda a cadeia produtiva. A partir de agora, o complexo termoelétrico Jorge Lacerda tem um novo dono. A Engie Brasil Energia concluiu, nesta segunda-feira, a venda da estrutura para a Diamante Giração de Energia, uma empresa controlada pela Fran Capital. O valor da operação é de R$ 325 milhões. 210 milhões foram pagos no fechamento da venda e o restante depende de condições que devem ser concretizadas até o fim do ano que vem. Um negócio que movimenta o mercado financeiro e que principalmente dá esperança a todo o setor carbonífero do sul. A venda da complexo Jorge Lacerda é fundamental para a economia do sul de Santa Catarina. Nesse momento temos um novo dono do ativo que virá para investir e para a gente conseguir viabilizar o tempo necessário para que a nova economia de Santa Catarina do carvão seja transformada e gerando mais emprego e desenvolvimento. A venda garante uma movimentação importante na economia do sul do estado. A operação da usina Jorge Lacerda sustenta cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos, mobilizando R$ 6 bilhões em toda a região, já que o carvão extraído no sul do estado é utilizado justamente em Capivari de Baixo. Um fechamento da usina iria impactar também a ferrovia Tereza Cristina, que faz o transporte do mineral. Além da venda da Jorge Lacerda, a Engie acertou com a diamante a opção de compra do projeto da usina termoelétrica norte catarinense para a implantação de uma usina a gás natural localizada no município de Garuva. É importante entender em toda essa questão da energia aqui que a aquisição, primeiro, a venda da Engie para o Grupo Fran, significa antecipação. A notícia de ontem é apenas a antecipação em alguns dias da concretização da venda. É uma garantia de funcionamento de pelo menos mais dois anos. Esta é uma decisão primeira. Está no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, para ser aprovada a qualquer momento, uma medida provisória de número 1055, que estabelece algumas medidas para as questões energéticas no país. E lá existe um artigo, existe um aspecto que provoca e dá garantia para o carvão. E aí, uma garantia que não é apenas de 10 anos. É muito mais longa. É de 10 anos. Então, esta votação, que pode acontecer a qualquer momento no Congresso Nacional, é onde está o olhar, neste momento, do setor carbonífero. Existe uma outra legislação que precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados em Santa Catarina, a Assembleia, que é a lei, o projeto de lei número 270, barra 2021, que cria uma regulamentação do sistema carbonífero aqui no Estado de Santa Catarina. Então, nós estamos prestes a ter boas notícias, desde que o Parlamento Estadual Federal dê um retorno positivo. É isso que o setor precisa para respirar aliviado nos próximos anos.